Música Comissão Especial de Estudos que analisa o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos, mais conhecida como CE do Uber, realizou sua segunda reunião. Desta vez, a Comissão Especial de Estudos que discute o uso de automóveis particulares para transporte de passageiros, presidida pelo vereador Tico Costa, se reuniu trazendo especialistas para falar sobre o assunto. Entre eles, o professor da Unicamp, especialista em transporte e logística, Orlando Fontes Lima Jr., disse que a nova realidade é tecnológica e que os táxis precisam se modernizar para poderem competir de igual para igual. Nós temos na cidade um tipo de oferta, que é o táxi, que ele foi construído em cima de uma outra realidade. O táxi foi construído no mesmo momento e nos mesmos conceitos daquele telefone preto que valia 10 mil. E aí, o que aconteceu? Chegou o celular. O que teve que se fazer com o serviço antigo? Ele teve que se reinventar e se readequar nos novos conceitos modernos para ser competitivo. Ainda para o professor, é preciso trazer essa nova tecnologia para a realidade dos transportes de Campinas, para a realidade das configurações da cidade e, principalmente, ouvir a sociedade. Eu acho que, além do Estado, tem que sentar as representações, mas não só dos taxistas e dos outros sistemas, mas também da população. A população tem que ser ouvida no que ela deseja. Presentes na plateia, alguns taxistas se manifestaram, principalmente contra a legalidade da atuação do Uber em Campinas. Respondendo aos questionamentos, Paulo Braga disse que o Uber, atualmente, trabalha ilegal, que não há nenhuma lei federal ou municipal que permita a atuação dele no município, mas que a qualquer momento ela pode ser regulamentada. Nós vamos encontrar no sistema jurídico brasileiro, em ao menos duas oportunidades, o artigo 1º, inciso 4º, e o artigo 170, inciso 4º, da Constituição Federal, Todo o aparato, toda a base jurídica para a regulamentação do Uber é constitucionalmente garantido a livre iniciativa e a valorização do trabalho. Segundo o presidente da comissão, depois de ouvir diversas frentes, agora a CE irá finalizar o relatório e encaminhar para o prefeito municipal. O papel da comissão é realmente estudar o assunto para que a gente possa sugerir uma regulamentação do serviço para que esse serviço não seja predatório aos taxistas, um serviço já existente. Primeiro, a gente, numa primeira reunião, ouviu tanto os taxistas quanto o Uber. Hoje a gente trouxe aqui um jurista e também um técnico no assunto de transporte. Então a gente já tem condição, vamos nos reunir à noite na reunião ordinária, para que a gente caminhe para um relatório sugerindo ao prefeito uma regulamentação. E em nota, a INDEC informou que qualquer transporte individual de passageiros que concorra ao serviço de táxi e sem autorização da INDEC dentro dos limites do município é considerado clandestino. Portanto, pode resultar na apreensão do veículo e multa de R$ 3.100. E para a fiscalização imediata, as denúncias sobre o transporte regular podem ser feitas pelo telefone 3772 1517, que fica disponível 24 horas, ou então pelo site da INDEC, que aparece aí na sua tela. E aí Legenda Adriana Zanotto